budismo moderno augusto dos anjos budismo moderno tome doutor esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte ah um urubu pousou na minha sorte também das diatomácias da lagoa a criptógama cápsula se esbroa ao contato de bronca destra forte dissolva-se portanto minha vida igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo fim do poema gravado por lucas menezes uberlândia 2008